É você querida, então se apresente e apresente essa turma bonita Então nós somos do grupo Brazilian Dolls, viemos a governador Valadares fazer um super show na Mona Lisa Hoje à noite, a partir das 10 da noite Eu sou a Juliana, eu sou a cantora do grupo Essa é a Kenia Cheyenne E esse? Perkins Nosso empresário Um portuguesinho bom hein A gente tá tendo sacrifício de ensinar pra ele o português, mas a gente se vira Obrigado Muito bem Agora como é que surgiu a ideia desse grupo? Então, a gente tá envolvido com música há muito tempo, desde criancinha né A gente tem uma bagagem muito grande Eu sou de Salvador, então eu cantava a chamise, carnaval e tal Então eu fui morar nos Estados Unidos, mas eu sempre gostei da música dance e música internacional Então eu pensei em fazer um projeto inovador, misturando a dance music, né, música internacional Com a ginga da mulher brasileira, é o que a gente faz Super alto astral, show E ele é uma atração também Não, ele é nosso empresário Só que ele gosta de aparecer também E ele faz uma figura bonita, né Então Ele já tá ficando, ele já está ficando, deixa eu ver Um americano estilizado brasileiro assim, meio que baiano também E as mulheres são de onde? Florianópolis Florianópolis Bom, agora eu acho que o que eu tenho que fazer é sumir daqui pra essas mulheres não sabem que sabem fazer, né Que eu acho que vai ser mais interessante nesse exato momento Eu vou pra ali e depois eu volto Tá bom, ok Ok, vamos lá A gente vai cantar a nossa música agora Heartbeat, the first one A gente vai cantar a nossa música agora O que é isso? 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 O que é isso?